De fato, ele chama a responsabilidade, Rafael Veiga sumido, Lucas Lima só apareceu naquela entrada que ele tomou, também muito pouco participativo, é um meio de campo com gente qualificada, mas os jogadores de lado de campo estão mais se propondo a defender do que a atacar. Gabriel Verón para o cruzamento, para o Willian, para fazer o gol! Gol! Gol do Palmeiras! Willian, sempre Willian, e o Verón com participação importantíssima no gol. Aberto na direita, dominou o livro de marcação às costas do Júnior Tavares, tocou lá dentro da área. Ali, meu amigo, quando cai no jeito para o Willian, dificilmente ele vai perder. No domínio, ele já puxou para a direita, tocou entre as pernas do Luan Poli, e foi para o abraço, o capitão do verde. William, do bigode, William, bigodeira, William, capitão martilheiro. Um para o Palmeiras, zero para o esporte. Eu não vou nem considerar a língua queimada, sim, estímulo da nossa parte aos jogadores. O Luan acertou um lançamento maravilhoso, encontrando o Gabriel Verón no espaço, pelo lado direito. E aí, feio. E aí, feio.